e aí o betinho e aí ó a carreta de vingar gana a carreta não tem documento para rodar em rodovia nem nada é com baixa aí tá aí a peneira a esteira vou subir ali para mostrar o ditador da paz alimentadora alimentador está faltando vou botar o motor aqui lá embaixo tem que fazer a bica da da peneira também do ó aí as mandíbulas do britador o ditador girando tudo certinho revisadinho tá ó aí tenha isso aqui ó o cara sobe em cima para olhar e aí ó aqui tem as bicas que cai cai o material tem quatro tela tá sendo usado duas só cai ali lá embaixo tem um funil para cair o pó é isso aí